Então galera, estamos aqui de novo no Marretão e hoje eu trouxe aqui de novo o Kaleb Porque daquela vez ele tinha caído da internet dele E pra quem viu meu último vídeo ele quitou Então, vamos começar logo esse jogo Já bora voltar no mapa aqui, o mapa escuro é o melhor mapa que tem Então galera, eu sou aqui um sobrevivente, ele também é sobrevivente Ele é level 477, ele joga muito Ele me irrita as vezes quando eu sou a fera e eu fico com vontade de quitar E ele me dribla demais também Bora procurar aqui, já achei, beleza, então bora hackear logo isso Ele já deve estar hackeando também, porque pela velocidade dele Quando a gente está em servidor pro, eles hackeiam os computadores tudo mais rapidão Aí fica muito difícil pra eu ser a fera Mas quando eu sou sobrevivente, normalmente eu ganho E também eu perco as vezes, porque a fera é boa Level 700 também a fera, aí fica difícil Então, bora logo hackear isso aqui Ah, a verdade, a gente não está em servidor pro A gente está num servidor mais ou menos Por isso que ninguém hackeou ainda Ele está ali, 5 computadores Eu já estou hackeando um, espero que ele já tenha Eita Prenderam uma pessoa aqui na minha sala que eu estou Eita, me mandaram pedindo de amizade só pra me deixar um pouco Isso me atrapalha as vezes, porque eu acabo não conseguindo pular Porque eu não posso aceitar os pedidos aqui Pera aí, eu vou lá salvar a menina Ah, já salvaram Estamos terminando aqui o computador E ainda tem 5 computadores restantes, velho Sério mesmo Aí capturaram a menina de novo E na mesma sala Calma lá, deixa eu terminar o PC Aí eu vou lá Termina PC Termina PC Aí, terminou Eu vou dar meu jeito Vou tentar aqui, dar um molezinho aqui Uhul Tomou Agora é só fugir e play Ela vai ser capturada de novo Eu vou subir ela em cima então Pra Pra ver se tem um PC Ela vai ser capturada de novo Mas eu não vou Tão sendo assim não Pera aí Ele tá aqui, rapaz O XXJF O profissional está aqui hackeando o PC de cima Bora hackear então Olha, agora que eu vi que falta 3 Ah não, velho Não, 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 não Não prestei atenção, velho Eu sem querer Errei o hack E ele foi lá salvar a menina Pera lá Deixa eu terminar o PC Eu não sei se era pra terminar Mas eu vou terminar mesmo assim Assim fica bem mais rápido jogar esse jogo Pera aí, já salvou a menina Então bora procurar outro PC Eu não tô olhando o chat Porque eu tô achando melhor Não olhar o chat Vai ficar meio Meio difícil você ficar olhando o chat Aí Ah, ele foi capturado Por isso que mandou mensagem Entendi agora Ele manda mensagem quando ele toma hit Por isso que eu sei muito bem O porquê que ele me mandou a mensagem Então Olha, eu vou pelo canto E vou pelo canto salvar o rapaz O marretão tá camperando, velho Aí não pode Isso não pode não, rapaz Proibido camperar Como dizem as regras do jogo Se você for camper Você vai ser processado Vou ver aqui se no meio das madeiras tem Ah, não tem nada aqui Como sempre Pera aí Vou procurar mais PC por aí Será que no labarinto tem PC? Então bora entrar aqui no labarinto Então sim bora Eu acho que é aqui o caminho É, não tem PC nenhum aqui não Então vamos procurar PC naquela casa lá Branca que Normalmente eu esqueço o nome das casas Não sei muito bem não Se eu não me engano Essa aqui é a A casa lab Se eu não me engano Eu não lembro muito bem os nomes não Então deixa eu abrir a porta aqui Não tem PC como se Então bora continuar a nossa jornada aqui Como a vencer essa partida Temos aqui mais dois computadores restantes E eu não consigo encontrar um Pera aí Eu acho que eu sei onde tá o próximo Deve tá nessa casinha aqui com certeza Olha a poderosa coisa veio pra cá Deixa eu descer aqui nessa coisa E chegamos aqui Bora hackear o nosso PCzão aqui de boa E continuar a nossa jornada Eita uma pessoa quitou, velho Por que que a pessoa quitou Não sei Não faço a mínima ideia Por que que ela deve ter quitado Então Bora tomar cuidado Porque a gente vai ficar com menos pessoas O jogo vai ficar sem graça E a gente vai acabar perdendo Por causa dessa pessoa que quitou Ah Sei muito bem por que quitou Ela quitou porque foi pega E foi a mesma pessoa que foi pega naquela hora E aí eu tive que salvar Então Eu acho que ela não sabe perder mesmo não, gente Ah não, velho Ela fez a gente errar o hack Por que que esse povo tem a mania de ficar pulando Pra Pra ficar coisando assim Quando tem mais de uma pessoa hackeando Não é pra ficar pulando no PC não Ih, bora aqui Ver aqui Ah, achei o PC O último PC é esse aqui Eu não sei onde é que tá o PC extra Ai, já hackearam Tô com uma preguiça De hackear esse daqui Mas eu vou Avisar ele aqui O cara Que se ele quiser o PC extra Tá aqui no 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 Eu esqueci o nome Sério que tu se esqueceu da palavra Vamos logo continuar o nosso PC extra Não sei se ele vai vir pra cá Porque eu mandei no privado dele Eita Maze Open Ele abriu a porta Então Eu não sei se é essa porta ou se é a outra Escapou, velho Nem deu tempo de responder E eu não creio que eu vou ter que ir lá na outra porta Porque essa daqui não é E eu não vou hackear esse extra aqui não Tá maluco? Eu não vou esperar não Eu vou escapar logo Porque pelo amor de Deus O arquivo vai ficar longo E o editor vai me matar Simbora Eu não sei onde é que a fera tá não, tá? Mas eu só vou Vou com medo, mas eu vou Simbora Corre rápido, meu filho Tá muito lento Bora, meu filho Melhor ir por aqui E GG demais Escapamos Não era pra votar não Mas o cara foi lá e votou, velho Não acredito Os cara não aprende não a jogar Tem que ir Quando não é pra votar Não é pra votar Porque quando você não vota Aí você consegue o mesmo mapa É, mas esses caras não aprendem mesmo não Então Deixa quieto Então vai ser esse mesmo Infelizmente Vai ser esse mesmo Bora lá pro nosso jogo Carrega logo Pera aí Por que todo mundo foi e eu não? Todo mundo foi pro mapa e eu não, velho Como? O jogo tá quebrado demais Então finalmente carregou depois de 6 segundos Eu sou sobrevivente aqui Agora Eita nóis Eu caí aqui e já caí de cara com o computador, velho Não acredito Que sorte é essa? Isso não se compara àquela vez que eu peguei uma Kitsui no Gironoblox Roots E logo em seguida eu peguei uma Dragon Então bora continuar hackeando nosso PC aqui Deixa eu avisar aqui Pera aí Mano Deixa eu Falar aqui que eu caí Em cima do PC De cara Pera aí Vou esperar Ele responder Ah não Ele não vai responder mesmo não Com certeza Então é melhor eu falar no privado dele, né? Seria bem mais fácil assim Eu avisar que eu caí logo em cima de um PC Ah, mas pra que Se ele vai ver meu vídeo? Ah, quer saber? Eu vou mandar mesmo assim Pera aí Eu entrei no privado dele aqui É Em cima do PC Pronto Enviei aqui Ele mandou um Eita no chat Eu não sei se ele foi pego ou se aconteceu alguma coisa Mas eu vou continuar aqui no meu PC Pera, eu tô estranhando que o meu PC tá hackeando bem rápido É, meu PC tá rápido Pera aí Tá acabando o nosso PC aqui O cara errou ali E já tem quatro PCs disponíveis Já hackearam um E foi com certeza aquele lá que erraram Tamo terminando logo isso Vai, termina, termina, termina Tá demorando demais Tava tão rápido Agora tá demorando Ah, eu acho que é porque eu não tô abaixando E coisando Então já vai acabar e acabou Simbora lá procurar mais PCs Falta só mais três Velho, eu odeio esse mapa Eu não conheço esse mapa direito Aí vai ser meio difícil encontrar PC aqui Naquele último vídeo lá que eu fiz Demorou muito pra encontrar PC Sério, demorou demais Que o editor teve até que cortar Então bora procurar outro PC aqui Porque vai ser impossível Impossível mesmo jogar nesse mapa Porque na outra vez eu tava jogando sozinho Porque o cara tinha caído a internet dele E aí demorou demais Ah não, o menino foi capturado O Milotope 43 Bora lá salvar o cara Então Eu acho que tem que descer aqui Eu não sei É, aqui mesmo Tem que descer Tá do lado de fora Aqui Ai meu Deus do céu Tô perdido Pera aí Eu desço aqui Agora eu salvo o cara O marretão tava onde que eu não vi O marretão não estava ali Com certeza o marretão não tava ali Porque eu não senti a luz dele Eu não ouvi o coração bater Eita, ele tá aqui Achei o cara O profissional voltou Então ele sabe onde tá o PC, né Com certeza, porque ele é profissional Ele conhece os mapas tudo Aí, boa Já tem três aqui pra hackear Aí sim Ah, esse é outro tipo do estilo de jogo que ele usa Ele anda junto com mais duas pessoas Pra hackear os PC bem rápido Por isso que os PC terminam rapidão Então, pera aí É pra ir pra onde? Pera, é pra ir pra onde, rapaz? A gente não sabe nada Pera, é pra seguir ele ou ele tá me seguindo? Não sei Então eu vou vir pra cá É, eu vou vir pra cá Infelizmente eu tenho que vir pra cá Porque é a única opção Vou procurar um PCzão aqui de boas Não tá aqui Vai demorar muito, com certeza Infelizmente Essa demora Está prestes a vir Eita Vou saber Salve É, salve Ele falou pra salvar Porque ele foi pego Então eu já vou me preparar aqui pra salvar ele Ele falou Salve Salve Tem que salvar Ué Ele não foi pego Ah não, ele não foi pego não Ele tá aqui atrás de mim, velho Como ele não foi pego? Se ele falou, sabe? Eu, hein? Aí fica difícil Acho que ele foi pego Mas ele conseguiu escapar Então bora procurar mais PC Tá difícil, hein? Muito difícil encontrar PC nesse mapa Eu não conheço o mapa Por que que foram voltar? Ah! A fera tá ali, rapaz Eu já encontrei o PC E a fera Eu vou me esconder aqui Será que a fera vai embora? É, erraram o PC lá Então eu vou vir pra cá Olha a outra menina Achei Finalmente encontrei essa menina Que tava meio sumida do jogo Hackei a menina Aparece? Aí, boa Por favor, menina Não erro o hack não Por favor Fazendo um favor aí Não erra Não erra Pela... Aí, boa Isso aí Essa aí sabe hackear mesmo Bora terminar esse PC Falta pouquíssimo aqui Ih, não falta pou... Aí, falta assim Isso, boa Agora só falta aquele lá Eu não vou lá Porque ele já deve tá hackeando No erro Ele falou no erro Então ele... Eu acho que ele foi pego E quer que eu vá lá no erro, talvez? Não sei não Mas... Eu não vou lá não Eu acho que ele deve tá hackeando lá Então eu vou pra porta Abre Aí, sabia que ele tava hackeando Vou abrir a porta aqui E está aqui a porta Eu vou abrir a portinha aqui Olha, o cara falou... Não falou mais nada não Maze... Ou... Escrevi totalmente errado Open Eu escrevo tão rápido Que eu erro, entendeu, gente? Aí, abre a porta Aí eu vou perguntar aí Se ele se pode escapar já Pera É... É isso mesmo E aí ele vai responder Se pode ou não Aí porque tem que salvar todo mundo Antes de escapar Aí, aí, velho Responde logo Calma Aí, o menino escapou Calma Ele mandou ter calma Olha ele aqui Ele mandou ter calma Não tenho calma, velho Eu não tenho calma Escapa logo outra pessoa Vou esperar então Talvez a menina Tenha ido pra outra porta E foi escapar também Aí, foi... Agora sim Pode escapar Finalmente GG demais Infelizmente Pela porcentagem da chance Vai ser eu a fera O milagre Não sou eu a fera Graças a Deus Eita, nós Ele que é a fera Deixa eu comentar aqui Milagre Ele que é a fera Perdemos O cara é level 477 Ele é a fera Perdemos demais Já era Não adianta nem tentar A gente já perdeu Já perdemos Perdemos demais Aí, acertei o hack Já coloca o hino do Vasco Pronto Escrevi tudo errado Mas tudo bem É, infelizmente Eu escrevo tudo errado É, porque se eu errasse o PC Todo mundo já sabe O que já ia acontecer É, eu ia de Vasco Como sempre É, eu tô sentindo Que eu vou de Vasco Sério Erraram um hack ali E com certeza Ele vai pra lá Prendê o cara Eita Aperta o botão certo E vai demorar muito Pra hackear esse PC Acho melhor o editor Dar uma cortada nesse vídeo aí Senão vai ficar muito longo Oh meu Deus do céu Aê Hackei Depois de muito tempo É, não passou muito tempo não Mas Demorou É, segundo demora Pera aí Deixa eu ver Se tem um PC aqui Nessa sala gêmea Sala Gêmea, não tem nada Deixa eu ir na outra Sala Gêmea Talvez tenha, deixa eu ver Talvez tenha, talvez não Deixa eu ver aqui, não tem nada É, já que não tem aqui, vou verificar Eita, nós, ele apareceu aqui na minha frente Não, velho, eu não consegui levantar, velho Ele apareceu na minha frente do nada assim, velho Eu tô lagado, não tem como jogar Ei, rapaz, é melhor eu usar Aproveitar as táticas do lag Porque o lag dá um super pulo pra mim Agora eu vou de Vasco, não tem jeito, velho Eu vou de Vasco Aí já era Mas já, velho, tão cedo assim eu vou de Vasco Faltando dois computadores pra terminar a partida Duas pessoas vão de Vasco Peraí, deixa eu justificar aqui Porque eu fui pego Velho, eu escrevi lagou E foi pagou esse corretor O corretor de novo, velho Lagou, é, lagou mesmo Porque o cara se teleportou pra mim Pronto, agora bora salvar o outro cara O Mano Brown foi preso aqui GG, salvamos E o outro lá foi preso, infelizmente Eu não sei se vou conseguir lá Peraí Ah não, velho, vou tentar atender Eu tentei e não funcionou, infelizmente É, com ele não funcionam meus dribles É, infelizmente O que? Não acredito Como assim? Eu entrei na cápsula, mas eu tô fora Como, velho? Eu não entendi, foi nada Como assim? Eu não entendi O que que tá acontecendo aqui? Esse jogo é muito quebrado Já era Ele ganhou, não tem como não Vai ser impossível A menina sozinha não vai conseguir salvar nós Já perdemos É, não tem jeito Eu vou acabar indo de Vasco É, não Infelizmente Esse bug é muito louco, velho Eu não acredito É, por causa do meu celular Que tá lagando demais Acho que é minha internet horrível Com certeza É, eu vou de Vasco Infelizmente Eu vou de Vasco Bora aqui expectar o meu mano Bora ver ele vencendo o jogo Olha Ele pegou a menina aqui Eu acho que ela vai se levantar Por isso que ele tá se Disparando aqui Aí pronto Cabou Todo mundo foi de Vasco Infelizmente Parabéns pra ele Pela milésima vez ele ganha Então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem seu like E compartilhe Nos ajude a bater Trinta mil inscritos Valeu Falou E fui